É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Mas esse é o DJ Braga, DJ, DJ piranhão Conhecido entre as mulheres como o famoso safadão Elas se pinam a pepeca pra ganhar o socadão Cavucadão, cavucadão, socadão no pacetão Cavucadão, cavacadão, tocadão no pacetão Não sou a tua perereca, tu chama de patuzão Toma, toma, toma essa botada, catucada violenta Nessa foguenta, catucada violenta Nessa foguenta, catucada violenta Desce essa fogueta, toma, toma sua botada, trate um cara da violenta Desce essa fogueta, trate um cara da violenta Mas esse é o DJ Braga, DJ, DJ Piranhão Conhecido entre as mulheres como o famoso safadão Elas se pinam a pepeca pra ganhar o socadão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetão Cavucadão, cavacadão, tocadão no macetão Não sou catóperereca, tu chama de cartuzão Cavucadão, cavacadão, tocadão no macetão Não sou catóperereca, tu chama de cartuzão Toma, toma, toma sua botada, catucada violenta Nessa fogueta, trate um cara da violenta Nessa fogueta, trate um cara da violenta Desce essa fogueta, toma, toma sua botada, catucada violenta Nessa fogueta, toma sua botada, catucada violenta Nessa fogueta, trate um cara da violenta Nessa fogueta, toma sua botada, catucada violenta Nessa fogueta, toma sua bota, DJ Braga